Há mais de um ano, Geraldo faz planos para viajar com a mulher para o exterior. No fim de julho, ele comprou um pacote para os Estados Unidos e Canadá, mas está preocupado com os gastos. A conta pode aumentar, mas aí é a questão de você se planejar, se programar. Só neste mês de agosto, o dólar subiu mais de 10%. Fechou em R$ 4,12. A agência de viagens, onde o aposentado comprou as passagens, sentiu o impacto da valorização constante do dólar. O turismo dá para adiar seis meses, um ano, não impacta tanto. Às vezes a pessoa deixa de viajar para fora, acaba viajando para dentro do país. O movimento também caiu nas casas de câmbio, que trocam o real pela moeda americana. Em torno de uns 30% geralmente caem as vendas nesse período de alta. Só este ano, o dólar subiu quase 30%. As causas são muitas. Vão desde a guerra comercial entre Estados Unidos e China, até e principalmente a política brasileira. A indefinição de quem será o próximo presidente espanta o investidor estrangeiro. Então quando o investidor sente uma insegurança, ele tira o dinheiro do Brasil e causa uma alta do dólar. O economista sugere ao turista que puder adiar a viagem ao exterior. Depois do cenário eleitoral, depois de uma decisão, por mais que seja, independente de quem seja o candidato, eu vejo um dólar voltando para patamares normais. Geraldo não quis adiar a viagem. É melhor aproveitar sem pensar na variação cambial.